Como você vê a robótica relacionada à educação no futuro? Eu acredito que a robótica é realmente o futuro na educação, porque eu vejo que a robótica não é simplesmente você montar um robô, ou que a robótica não é simplesmente para quem gosta de engenharia, ou de matemática, ou física. Mas é uma área realmente multidisciplinar, pode utilizar para aprender geografia, biologia, matemática, física, e diversos outros conceitos muito interessantes. Eu já vi vários projetos utilizando impressão 3D para montar cromossomos, para construir uma mitocôndria e falar sobre ela. Já vi, por exemplo, fiz um vídeo que eu falei como utilizar de maneira inteligente as engrenagens, e eu fiz um sistema solar. Então já tem alguns assuntos que pode abordar com robótica. Então eu acredito que o principal foco da robótica no futuro é ser utilizada de maneira multidisciplinar.